Vamos, Júlia, linda. Falei onde vocês? Griblargo, foi isso? Falecção de pulso, passei o vídeo, correto? Então vamos lá, subtítulo, arremesso. Vamos, Júlia, copia uma folha aí e depois você passa para o caderno. Vamos lá, subtítulo. E nisso. Bom, temos só um, dois, três subtítulos só. De dois. É isso aí, vamos lá. É uma ação. É uma ação. Arremesso. Bom dia. Acabou o silêncio. Vamos, Júlia, chegou na hora, hein? Bom dia. E aí, jogador, vamos. Vamos, vamos. Tá triste, meu? É uma ação de ataque. É uma ação de ataque. Obrigado, Júlia, Lima. Obrigado, Júlia, Lima. Sabia que você é minha melhor aluna, né? Eu não entendi. Eu não entendi. São todos. Ninguém é melhor que ninguém, entendo isso. Vamos lá. É uma ação de ataque que tem como objetivo... Como objetivo... Como objetivo... Como objetivo... Realizar... Ah, agora o Daniel... É isso aí. É isso aí. Realizar... Uma cesta. Aí, galera, entre parênteses, vocês coloquem pontos. Tenta ligar o menos barulhento, por favor. Júlia, você está aí, na altura, pega lá o controle para ligar, por favor. E aí, o ladrão, já se liga o ladrão. Como objetivo... Realizar uma cesta. Vou botar aqui, gente. Olha, galera aí de casa, sou atrasada. Eu vou botar já o subitivo com... Estou parado. Deixa o subitivo. Faltou um ar ali no arremesso, tá? De novo. Vai estar certo. o, vai! Pai, pai! 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 Bom, paga a voz aí rapidinho, João, põe um favor. Pelo menos, deixa a gente se preguiça. Gabriel Ribeiro, agora sim, Gabriel. Apareceu, tudo bem vindo a aula, Gabriel. Atenção no videozinho. Atenção no cinema. Fala de novo. 50. Atenção no cinema. 48. Atenção no cinema. Tá SEO. Agora sim. A gente vai fazer uma coisa muito mais importante. Geralmente, posicionamento. O crente é um pouco mais. A gente vai fazer um pouco mais. A gente vai fazer um pouco mais. O que é isso? O negário indicador tem que formar um teatro. Só um pouco mais. O negário indicador tem que formar um teatro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, é... Subtítulo Rebote Tá acabando, Jornos, tá acabando Rebote E aí E aí E aí E aí Parágrafo Partindo da posição Partindo Da posição E E aí O jogador O jogador Da defesa Procura Procura E aí E aí E aí Trabalho E aí E aí E aí E aí Tome Tome E aí E aí E aí E aí E aí O João veio para frente. É importante... Só uma vez, Marinha. É importante, Virgo. Veja Marinha. Isso é um pouquinho grande. É importante, Virgo. Durante o lançamento da bola, Virgo. Durante o lançamento da bola, Virgo. Que o defensor... Não olhe... Olhe... Vamos lá, repetindo. É importante, Virgo. Durante o lançamento da bola, Virgo. Que o defensor não olhe... Para a trajetória... A bola, Virgo. E sim... E sim o jogador... Que esteja marcando... E sim o jogador que esteja marcando. Não sei se você já viu o jogo de basquete. O cara está lá de pós-pacete, fica assim. O cara arremessa, o cara toca, o cara nem olha a bola. Continua aqui olhando o cara e seguindo o cara. Entendeu? Pronto. Costeja marcando. Tipo, eu estou te marcando. Você arremessou a bola... Eu não vou olhar para onde você jogou a bola. Vou continuar o olho em você... E seguir você até onde você for. Entendeu? Pronto. Mesma linha. Primeiro caso, dois pontos. Acabando. Acaba. Acaba quando termina. O bimestre é quantos meses? O bimestre são quantos meses? O bimestre... Ó... Bimestre. Primeiro caso, dois pontos. Quando o adversário... Primeiro caso, dois pontos. Quando o adversário... Quando o adversário... Corre... Para o... Rebote... Pelo lado... Pelo lado... Quando o adversário... Corre para o... Rebote... Pelo lado... Pelo lado da perna... A última vez no vídeo... Pelo lado da perna... Pelo lado da perna... Pelo lado não... Pelo lado... detrás do defensor. Vivo. Isso. Vivo. Basta a este fazer o giro na perna de trás. Ponto. 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 É isso. O que fazer? O giro na perna de trás. Ponto. Foi ele. Segundo caso, dois pontos. É o último. Vamos. Quando o Outra, mesma linha. Segundo caso. Quando o movimento Para a sexta. Forfeito. Feito ou feita? Feito. Pelo lado. Da perna da frente. Vírculo. O defensor. O defensor efetuará, efetuará. Dois movimentos, dois, dois. De giro. O defensor efetuará dois movimentos de giro. De giro, giro. Ponto. Legimania. É a última frase. Vamos lá. O primeiro pela perna da frente. O primeiro pela perna da frente. O primeiro pela perna da frente. E o segundo igual ao primeiro caso. E o segundo igual ao primeiro caso. O segundo paráculo vai completar isso aí. Só botar aqui. O segundo para a perna da frente. O segundo paráculo vai completar isso aí. Só botar aqui. É bom. Vamos lá, a sessão segunda. Vou pegar essa mora para vocês. Acabou, acabou. Só porque vocês estão quietinhos hoje. Eu estou morrendo de medo de vocês. Isso aí, vou compartilhar. Lá, menina, Renan. Pode. Lá, menina. Está vendo lá? Ele segue o marcador. Um atacante pegar de rebote, ele tem que fazer rapidamente a fecha. O lado, um arcadinho que pegar de rebote, ele faz contra-ataque, ele tem que fazer contra-ataque. 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 Neste caso, o primeiro bar tem que fazer imediatamente para uma boa saída. Mais que o ativo da bola, mais que ele supera o disponível. Ele tem que fazer contra-ataque. O corpo tem um tempo ótimo, em que troca de lugar continuamente. Uma regra adicional pode ser mais complicada. A porta é que o corpo faz o que é antes de uma casca do pé de rebota. Nesse caso, o corpo é que ele tem um jeito. Os atalhos do corpo podem pegar a porta, mas ela chega ao chão. Esse desígnio fica de porta, mas seja feito, faz para em que. Esse desígnio fica de porta, mas não é que o corpo é. Boleza, galera de casa, acende a luz aí para mim, por favor. Acende a luz. Acende a luz, João, por favor. Galera de casa, presta atenção. Tem gente aqui que não me mandou trabalho, hein? Vou falar quem eu recebi o trabalho até agora. Miguel, Thiago, Yasmin Rocha, Isabela Soares, Evelyn Souza. Tem gente que é da outra turma, tá? Caô, Marcia, Ana Gabriela, Caio, Lucas, Angelina. Rafael, Gabriel B, não sei quem é. Gabriel Brandão Gomes, Daniel Farias. Breno, Diana, Rafaela, Ana Bárbara, Caroline Araújo, Ana Clara, Júlia Souza, Lieslem. Só até o pesado momento. Ah, eu vou subir com o meu povo. Ô, tio, você recebeu o meu, tio? Oi? Você recebeu o meu? Quem é? Calma aí. Quem é você? Eu não consegui mandar pelo seu e-mail, mandei pelo seu WhatsApp. Ah, recebi, pelo WhatsApp eu recebi. Tá bom, valeu. E o meu, tio, você recebeu? Pedro, Lucas? Pedro, não vi o senhor aqui, não, Pedro. Eu enviei para o teu e-mail. Hã? Eu enviei para o teu e-mail, tio. Você mandou o seu e-mail, você mandou o nome de quem, o e-mail? Eu botei o nome da minha mãe, Lieslem. Então tá, recebi, recebi. Tá bom. Recebi. Valeu. Valeu. Tchau. 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 E aí 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 E aí